O nosso entrevistado de hoje é uma personalidade do esporte de Mato Grosso e de projeção nacional e foi, por mais de 10 anos, o técnico da Seleção Brasileira de Judô. Estou falando de Pedro Chinohara. Muito obrigado pela sua presença, Chinohara. Ok, estaremos aqui hoje conversando sobre o judô, não só do município, quanto do estado, mas principalmente do judô nacional, que tem trazido nas últimas Olimpíadas medalhas para o nosso Brasil. Chinohara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo agora quando? Ok, a satisfação é a minha, de poder estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre a minha modalidade, não só também com o judô, mas podemos falar sobre o esporte, de modo geral, como é que está o rumo, principalmente sendo o Cuiabá uma das sedes da Copa 2014. Como você iniciou o esporte judô? Como você chegou ao esporte judô? Então, na verdade, a gente sempre gostou de fazer esporte, mas numa dessas gincanas japonesas, que se chama Ondokai, por sermos descendentes japoneses. Meu pai é japonês, minha mãe é cuiabana, legítima. Eu também sou cuiabano, com muito prazer. Nós fomos abordados por um professor, nessa gincana, onde se realiza com a colônia japonesa, onde ele viu que as brincadeiras que existiam e que exigiam equilíbrio, força, enfim, serviço de base, que é o que precisa no judô, eu destacava. Então, ele começou e convidou para que a gente pudesse visitar o clube japonês, onde tinha aula de judô, para que a gente pudesse fazer um teste, ou pelo menos ver se a gente se adaptava. E foi, então, praticamente de oito para nove anos que a gente foi levado para essa academia, que é ali em frente da igreja do seminário, é um clube japonês que tem ali, e ali existia a academia. E a gente, dali, na primeira aula, já a gente percebeu que a gente tinha muita intimidade, que ali seria uma realização não só da família, do professor, mas principalmente minha, estar praticando aquela modalidade que me adaptei bastante. E aí, são muitos anos da nossa vida, hoje eu estou com 49 anos, comecei praticamente com 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos que a gente pratica essa modalidade. E como que foi para você ser o técnico da Seleção Brasileira de Judô? Então, na verdade, eu fui convidado em 90. De 90 a 93, eu era auxiliar técnico, inclusive do Paulo Vanderlei, que hoje é o atual presidente da confederação. Ele era o técnico titular, eu era a reserva. Após virmos de Barcelona, na Olimpíada de Barcelona, ele, em 92, isso foi em 92. Em 93, ele tinha eleições na Confederação Brasileira de Judô, ele também queria ser presidente, queria ser candidato a presidente. E foi então que ele brigou com a direção, com a presidência da Confederação Brasileira de Judô, e rompeu, e se afastou. E a saída dele, como eu era auxiliar técnico dele, me proporcionou a ser titular da Seleção Brasileira. Então, efetivamente, de 90 a 93, eu era auxiliar técnico da Confederação Brasileira, e de 93, a gente já pegou a titularidade, até 2004, onde foi até o último campeonato mundial na Hungria, em novembro. E aí, em 2005, eu assumi a Secretaria de Esporte do município de Cuiabá. Falando um pouco mais do Judô em relação com a mídia, o senhor acha que o Judô tem muita visibilidade? Então, nos anos 90, inclusive, o presidente, na época, o professor Mamed, ele não tinha essa visão de que deveria jogar com a imprensa, jogar com a mídia, fazer o marketing da modalidade, apesar de que nós vamos, a gente tem trazido medalha desde 84, medalha em Olimpíadas, seja ela medalha de bronze, prata ou ouro. Mas a gente nunca tinha um respaldo, a gente, porque o professor Mamed, ele brigava muito com a mídia, e a gente não conseguia espaço. E, diferentemente do professor Paulo Vanderlei, apesar que a gente deu continuidade com os resultados, porque, como eu estou dizendo para você, a nível de Olimpíadas, desde 84, nós não deixamos de medalhar em nenhuma das Olimpíadas que passou. Praticamente, nós e o Iatismo, que a gente só perdemos o Paiatismo em número de medalhas. Ganhamos, inclusive, do atletismo em número de medalhas em Olimpíadas. Mas a gente nunca tem essa divulgação. A partir agora dos anos 2005, 2006, é que nós começamos, temos, inclusive, dois profissionais da área para fazer essa mídia, para fazer essa divulgação, porque, através da divulgação, vocês têm um papel fundamental para a gente, porque, através da divulgação que vocês fazem, é que a gente consegue patrocinadores. Hoje, nós temos vários patrocinadores. Antes, nós tínhamos praticamente que mendigar patrocínio e quase sempre era um não que a gente recebia depois de muitas horas. Hoje, nós somos assediados, nós somos procurados, nós não precisamos nem procurar, mas isso deve-se, primeiro, à importância que nós demos à mídia, à importância que nós demos ao jornalista, que divulga e, com isso, faz com que qualquer empresário de visão tenha interesse nessa modalidade. E é o que acontece hoje, você vê que nós temos várias empresas, várias entidades que assumem os resultados. Hoje, realmente, a Confederação Brasileira do Judô é profissional. Hoje, ninguém trabalha por favor, trabalha ganhando. E, por isso, nós podemos exigir dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, resultados. E aí, só tem a melhorar. O senhor acha que a TV, por assinatura, ajudou a divulgação, a difusão do esporte, do judô? Então, na verdade, é tudo com... Eu acredito que a mídia, de um modo geral, e vocês que devem, às vezes, tem até um outro tipo de olhar para as programações, seja ela TV a cabo, seja ela nessas outras emissoras, enfim, vocês podem ter percebido que tem tido, inclusive, tem canais específicos para modalidades esportivas, para o esporte. Então, isso para nós é muito importante. E não tenha dúvida, qualquer divulgação, seja, e nós temos isso contabilizado, quantas horas de programação nós somos divulgados durante o ano. Isso a gente mostra para a mídia, para os empresários, quando nos procura. Eles ficam loucos, porque é, quer queira, quer não, uma propaganda gratuita para eles. E, com certeza, quando a gente mostra... E quanto mais a gente tem resultado, a gente mais é procurado e mais tem divulgação, obviamente, nós temos mais minutos, mais horas de aparição em televisão, em jornal, em rádio, enfim. E isso aí atrai bastante o patrocinador. E aí nos dá... Nós já chegamos de ir em Olimpíadas, por exemplo, em Atlanta, que os atletas, isso em 96, os atletas, por exemplo, um atleta de ponta, tinha quase todas as chances de ganhar uma medalha, que era o Yamazaki. Ele, praticamente, foi no programa do Jô, chorando, porque ele não conseguia se comprenetrar no treinamento, porque ele tinha já família e não tinha como treinar, porque tinha que dedicar ao treinamento da seleção, e não tinha como levar dinheiro em casa, porque não tinha patrocinador. Coisa que, totalmente, hoje, o atleta menos remunerado na seleção brasileira, o que ganha menos? Ganha 7 mil reais. Você entendeu? Aqueles mais de ponta têm um salário muito bom com um esporte que está começando agora a se profissionalizar. Diferentemente, eu acredito, que vôlei, e muito menos do que o futebol, que já tem uma profissionalização muito grande. Então, eu acho que a importância da mídia, de vocês, é fundamental para nós conseguirmos um patrocinador. Agora, vamos a uma pergunta dos alunos. Oi, Pedro. Meu nome é Camila, sou estudante de jornalismo. E eu quero saber a sua relação com a mídia, estrangeira e nacional. Eu queria saber se elas deram uma boa cobertura aos eventos internacionais que o senhor participou, como o Pan-Americano e as Olimpíadas. É, na verdade, principalmente as modalidades olímpicas, ou pelo menos nos eventos que relacionam à Olimpíada, a mídia já é naturalmente bastante presente. Acredito hoje, até pelos resultados que o Brasil tem, não só em Olimpíadas, mas nos campeonatos mundiais. Por exemplo, agora nós fomos vice-campeões mundiais disputa por equipe. agora em Marrocos. Tivemos também um campeonato mundial júnior agora, pouco tempo atrás, ficamos com uma medalha de ouro e três de prata. Inclusive, essa equipe é a equipe que eu estou treinando, porque, na verdade, quando eu retornei para a Confederação Brasileira de Judô, após a interrupção de 2004 até 2008, 2009, ao retornarmos em meados de 2009 para a Seleção Brasileira, nós tínhamos a responsabilidade de administrar todos os eventos dentro do Brasil. Todo o Campeonato Brasileiro, Regional, Troféu Brasil, Grand Prix, Olimpíadas Escolares, Universitários, enfim, é minha responsabilidade de organizar. E preparar uma equipe para as Olimpíadas de 2016. Eu não sou responsável pelo ciclo olímpico Londres 2012, e sim Rio 2016. Então, esses atletas conseguiram medalhas. Então, esses resultados que a gente tem obtido em campeonatos, não só em Olimpíadas, que, obviamente, a imprensa já é naturalmente presente e divulga bastante, mas a gente percebeu também, por isso a importância de termos dois profissionais da área, da mídia, trabalhando nas nossas divulgações. E aí a gente consegue divulgar esses resultados, não só no Brasil, porque, inclusive, até a profissional que trabalha com a gente lá, ela foi convidada pelos resultados do Brasil e pela profissional que é para ser participada da Federação Internacional de Judô. E aí, obviamente, ela sendo uma das integrantes da mídia ou trabalhando na imprensa da Federação Internacional de Judô, obviamente que ela pode nos ajudar a direcionar e proporcionar que o judô, os resultados, o judô brasileiro seja divulgado a nível mundial, porque aí ela programa e sempre a gente é chamado e pelos resultados, não é só por uma questão de termos ela lá, mas porque nós temos resultado, obviamente que ela sempre consegue encaixar. Quando se termina um evento internacional, poder ser um dos técnicos das seleções do mundo que vai lá e dá entrevista. Então, a gente consegue divulgar. E com isso, qual é a importância disso? A importância disso é que a gente consegue trazer muitos países que, assim como a gente fazia o caminho de ir ao Japão, aprender a fazer o judô, aprender a competir, a treinamentos e tal, isso nos anos 60, 70 e talvez no início dos anos 80, agora está o caminho inverso. Hoje, muitos países vêm treinar com a gente, pedem para vir treinar com a gente, a gente tem até que limitar hoje a vinda desse país, porque a divulgação dos resultados que o Brasil tem tem sido muito grande, não só a nível nacional, que aí para nós aqui é importante para os nossos patrocinadores, mas para o internacional, que aí nós conseguimos trazer bons atletas, bons países, e aí melhora a qualidade do treinamento e, obviamente, que também não só proporcionamos o que eles querem vir buscar no Brasil, mas nós também conseguimos buscar boa aprendizada, isso aí só o judô tem que melhorar. Obrigada. É, Shinohara, como o senhor falou já que muitos judocas conseguem patrocinadores e tudo, você acha que isso pode influenciar subir na cabeça, aí o senhor tem que ir lá dar um puxãozinho de orelha e tal, como que é? Então, na verdade, como toda modalidade, como todo atleta que sai, e a gente tem muitos garotos carentes, que saem numa situação bastante difícil de vida, de sobrevivência, não digo nem de saber viver, mas sobrevivência, e quando consegue um status ou consegue um recurso financeiro, poder ser bem mais patrocinado, às vezes, se ele for mal assessorado, ele tem essa possibilidade. Mas eu digo assim, por exemplo, na confederação hoje, nós estamos em uma empresa profissional, nós temos, inclusive, psicólogos, nós temos psicólogos que trabalham exatamente nisso, nós temos nutricionista, nós temos fisioterapeuta, nós temos médico, hoje uma delegação que sai do Brasil, nós saímos com chefe de delegação nos anos 90 e até início dos anos 2000, eu viajava como técnico, porém, eu era chefe de delegação, eu era o massagista, eu era o psicólogo, eu era o médico, eu era tudo na delegação, porque tinha que se conter despesas. Hoje, nós saímos do Brasil, nenhuma delegação do Brasil sai sem um massagista, um fisioterapeuta, um nutricionista, um médico, chefe de delegação, ou seja, um preparador físico, ou seja, eu vou, inclusive, só fazendo a parte técnica. Então, e aí, e todos recebendo. Então, todos têm que fazer um trabalho profissional e por isso a gente pode cobrar. Então, hoje, com certeza, os resultados têm aparecido por conta dessa profissionalização que existe hoje na Confederação de Judô. Obrigado. Obrigado.